O que é o melhor? E... É, é, é... É claro, a uma montanha que eu vou ouvir, né? Pode mané em perto. Deixa eu ver. Nossa, ele pode mané em perto. Pode mané em perto. Mano, não, para ele negócio ali é muito da hora. Você chega, você sai assim no brinquedo. Não, aquele que tá girando. Eu já não sei, mas parece que tá ótimo que eu vou sonhar muito, né? Tá vendo? Vamos, gente. Vamos. Morro muito é que vim aqui no começo, porque nós vamos nos encontrar como? Nós vamos. E a internet? Nós vamos mandar um oi, me liga. Eu tenho crédito, mas se eu tiver, dar paro, né? Oi. 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 Eu é oi. Nós vai ficar com vocês. A cara que fica falecida. Oi. 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 o tem lugar lá embaixo será? tem lugar lá embaixo será? não sei não o local vai ficar com a gente vamos ver quando não tem lugar lá embaixo não tem lugar lá embaixo não tem lugar lá embaixo Obrigada. Ai, mãe, eu falei que não ia sair. Não ia sair aqui. É nove horas. Olha que bom. Ah, vai sair com uma aviça de todo mundo aqui. Na volta, na hora de pegar, pegar vocês todos aqui de baixo. Tirar? Vamos ver, vamos ver. Eu peguei, é? É. Isso aí mesmo. Pode ir para. Pode ir para. Pode ir para. Eu não acredito.